Outra das ações que vão se desenvolver, seja no eixo de desfile, que esse ano está sendo retomado, seja também de ações onde há concentração de muitas pessoas, notadamente no largo da ordem. Então, a nossa ordem de operação foi desenvolvida com dedicação de efetivo exclusivo para tais locais, sem prejuízo do atendimento, do policiamento, do rádio, do patrulhamento, nas demais áreas da capital. Que são atendidas pelo meio do telefone 190. Então, é importante ressaltar que a operação Carnaval, ela tem um efetivo dedicado, sem prejuízo do atendimento, por riqueiro. E para ressaltar isso, muito importante a iniciativa do nosso comandante-geral, o senhor Cornel Teixeira, que trouxe esforços, que trouxe reforço de policiamento, inclusive de unidades do interior de estado. Para que nós pudéssemos, então, ter um efetivo dedicado nos locais de maior aglomeração, sem prejuízo do atendimento por riqueiro de ocorrência. Diante disso, então, foi desenvolvida essa ordem de operação, que, mais apropriadamente, com um pouco mais de detalhes, o Major Dima vai explanar, para que possamos compreender, e evidentemente, nesse ato, alinhar mais alguns detalhamentos, e a contribuição de todos é muito importante nisso, para que a gente, cada vez mais, na execução, aprimore aquilo que o planejamento fez previsão.